Eu pedi para juntar todo mundo aqui, sempre em uma bancada, vamos dar início aqui a aula mágica do curso. Primeiramente, obrigado a todo mundo que veio, são sete horas da noite, estou aqui para discutir um tema importante, que é a questão da universidade. Explicando algumas coisas da aula, falar um pouco só sobre a estrutura que vai ter. Primeiramente, o Bernardo vai fazer uma fala inicial para abordar o tema. Em seguida, vou passar para o Nildo, nosso convidado. Obrigado, Nildo, por ter também aparecido aqui, por estar falando sobre o tema. Ele vai ter 40 minutos para ter essa fala inicial, depois a gente vai abrir para uma roda de debate, para perguntas e respostas. Vão ser três perguntas por rodada, pelo menos manter essa média. Façam uma sinalização, anotam o nome de vocês, eu chamo vocês, vocês fazem a fala aqui. Então, depois disso, o Nildo tem 15 minutos para responder, aí vamos botar os outros, também se quiser pelo nome, tudo bem. Vamos fazer umas três rodadas, quatro rodadas, também do nível que vai estar aí, quando vocês vão estar aguentando, tá bom? Então é isso. Obrigado, de novo, e vamos começar. Oi, oi. Oi. Certo. Antes de tudo, a gente gostaria de agradecer a presença de todos os... Copa, né? Antes de tudo, a gente gostaria de agradecer a presença de todos nessa aula inaugural. Acreditamos que o tópico proposto é de extrema importância para a formação política de todos nós que compomos a universidade, desde estudantes, servidores, professores, etc. A escolha do tema surgiu como consequência dos debates que nós temos propostos desde o semestre passado dentro do nosso curso, questionando a viabilidade do projeto curricular que está sendo proposto para nós, e mesmo da forma como as decisões são tomadas dentro do nosso curso. E aí E aí E aí Além disso, o estádio vem estrando A gente Tornou dentro de matérias E aí E aí E aí E aí E aí E aí A fim de resolver tais problemas, não podemos nos agarrar no individualismo, no espontaneismo e no reativismo. Apenas a organização e o trabalho coletivo sobre os mesmos interesses e para as mesmas finalidades serão capazes de superá-los. Tem um estudo sobre os acontecimentos políticos e estamos fadados a ações imediatas que geralmente não possuem um fim prático para além de uma pura reação ao que está acontecendo. O caráter de trabalho deve ser compreender a realidade como ela é, superando a aparência dos fatos e conhecendo aquilo que é essencial. Por isso, o esforço do nosso centro acadêmico tem sido e sempre deve ser focar em entender as demandas do curso, sem perder de vista o que ocorre na universidade e nas transformações do país como um todo. Nós acreditamos que o envolvimento de todos os estudantes, antigos e novos, nas atividades do CALA, no debate sobre as pautas que temos lançado e mesmo dentro da própria gestão, serão de grande valor para esse processo. Então gostaríamos de estender um convite a todos os estudantes, sobretudo aqueles que estão entrando agora no curso, para que busquem somar ao nosso centro acadêmico. A participação de vocês será muito bem-vinda. Portanto, por que devemos estudar a questão da universidade? Dentro deste curso, estamos em vários momentos nos desbruçando sobre problemáticas que envolvem fatores políticos e sociais, seja por razões pessoais ou mesmo pelo conteúdo das disciplinas, como teoria urbana, história, entre outras. Por isso, durante a graduação, é imprescindível que nós, enquanto estudantes, busquemos compreender o papel que a própria universidade desempenha no nosso país, bem como a relação que desempenhamos com ela. A crise social que presenciamos, seja nos âmbitos políticos ou econômicos, nos joga ao confronto de inúmeras problemáticas da nossa realidade, problemáticas que exigem respostas. Mas então, se a universidade está ou deveria estar ligada à realidade social, como pretende ela examinar as transformações que ocorreram nas últimas décadas? A crise em que o Brasil se alastra há quase 10 anos, vem dificultando a vida dos trabalhadores no país e, consequentemente, estrangulando as possibilidades de inserção dos recém-formados no mercado de trabalho. Em consequência, a precarização do trabalho preocupa aqueles que caminham pela graduação, não apenas na perspectiva após a formação, e também durante ela, durante a formação. E como já foi apontado, o quadro que se apresenta é que cada vez mais estudantes precisam estagiar para pagar as contas e não apenas por experiência profissional. Com isso, o tempo que temos para a graduação vem sendo fracionado para outras atividades de igual importância para a manutenção das nossas vidas. Toma-se a isso que, na conjuntura atual sobre as universidades, vemos crescendo o número de instituições privadas, bem como o número de cursos. Ao mesmo tempo, as universidades públicas vêm sofrendo cortes progressivos, ameaçando seu funcionamento. E cada vez mais, os números de matriculados decaem. No entanto, essas expressões apenas colocam a aparência de um processo. Para compreender a sua essência, temos que recorrer ao sentido, à função das universidades e à estrutura de seu modelo atual. Só então podemos ter consciência do que precisamos defender. Para iniciar esse processo, o tema da aula traz a seguinte pergunta. Por que esquecemos a universidade? Gostaríamos então de agradecer desde já a presença do Nildo Aurímpis, que é militante pela Revolução Brasileira, organização político-partidária vinculada ao PSOL, e que também já foi membro do Diretório Nacional do PSOL. Ele publicou o livro O Colapso do Figurino Francês, e ajudou a organizar diversas coleções de livros, como Crítica da Razão Acadêmica e na publicação de textos clássicos acerca do pensamento crítico latino-americano, na coleção Pátria Grande. Ele é atualmente presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos e compõe o corpo docente do Departamento de Economia da Universidade Federal de Santa Catarina. Obrigado então pela presença, professor. Vou passar para você. Eu que agradeço esse honroso convite para participar. Muito obrigado pelo convite para participar dessa aula mais. muito obrigado pelo convite para participar da diplomacia cínica, mas porque, de fato, o que me traz aqui é uma convicção profunda de que somente os estudantes podem mudar a universidade. Aqui dentro, o único corpo efetivamente interessado em uma mudança radical da universidade são os estudantes. Não somos nós os professores e não são os técnicos. Os estudantes podem mudar. E tem boas razões para mudar. E eu sugeri esse tema porque esquecemos da universidade, porque todas as últimas gerações, sobretudo nesse século, entraram na universidade com uma característica essencial. Vocês entram numa universidade em que a crítica à instituição está ausente. Não tem crítica à universidade. Tem, no máximo, quando nos vai bem, alguma crítica no interior da universidade. Mas a crítica à instituição, ela desapareceu. E essa é a razão fundamental dessa amnésia social que parou de pensar criticamente a instituição como tal. A instituição goza, portanto, entre nós, nem vou falar lá fora, de uma certa aura, como se nós tivéssemos aqui alcançado o teto das nossas possibilidades. Essa transformação não ocorreu por acaso. Isso é uma operação política ideológica de larga escala, organizada pelas classes dominantes e realizada pela força do liberalismo no país, na sua versão de direita e na sua versão de esquerda. Mas, concretamente, vocês entram numa universidade, e nós vivemos numa sociedade em que está orientada por uma concepção liberal. e a universidade está, portanto, cumprindo cabalmente, digamos assim, a sua função dentro do cânone liberal. No máximo, o que nós observamos aqui é a reclamação pela ausência de recursos, pela precariedade de algumas instalações, pelas algumas dificuldades dessa natureza. Mas isso não constitui, rigorosamente, uma crítica à instituição. Como chegamos a uma situação tão trágica, em que a crítica é ausente? Qual crítica? A crítica à instituição. Vou dar apenas um antecedente de história. Todos aqueles que entramos na universidade, durante a ditadura, ou mesmo no período da iniciação da nova república, que era, naturalmente, uma república burguesa, convivíamos com algo essencial. Todos nós que militamos no movimento estudantil, na década de 80 do século passado, entrávamos aqui orientados pela crítica à instituição. Qualquer estudante que entrava aqui sabia, essa universidade é indefensável. E eu afirmo aqui em alto e bom som para vocês, essa universidade, esse curso de arquitetura, o curso de história, de economia, de relações internacionais, é indefensável. Não obstante, se vocês observarem no cotidiano, na sala de aula, nas reuniões, na reunião do DCE, das comunidades, do centro de identidades de base, tudo, a crítica à universidade não está presente. O que está presente é uma defesa economicista e rebaixada da universidade. Vocês entraram numa época tão terrível da hegemonia liberal, que o que está contando aqui é a defesa da universidade. Nada poderia ser mais desastroso do ponto de vista intelectual. E nada poderia ser mais miserável do ponto de vista político. Mas se eu chegar lá numa reunião do DCE, ou numa eleição do DCE aqui, nós acabamos de sofrer agora, e eu não estou improvisando, acabamos de sofrer, porque a ampla maioria dos estudantes não participaram do processo, e disser que essa universidade é indefensável, a maioria vai arregalar os olhos para mim, vai pensar que eu sou um delegado do Paulo Guedes, ou do proto-fascista Bolsonaro. Mas eu quero assinalar essa diferença histórica, essencial. Todos nós que vivemos a universidade até o início dos anos 2000, tínhamos como objeto da nossa crítica a instituição como tal. E a geração de vocês entrou aqui na defesa da atual universidade. Essa armadilha teórico-política, essa armadilha teológica, precisa ser desmanchada, se nós não queremos esquecer o que é uma universidade. Por isso a pergunta que eu sugeri aos camaradas do Centro Acadêmico, Livre de Arquitetura, por que esquecemos a universidade? Essa não é uma universidade digna de nós. Essa não é uma universidade digna do povo. Essa não é uma universidade necessária do Darcy Ribeiro para que a gente possa superar o subdesenvolvimento e a dependência? A que ponto chegamos? Que estamos defendendo uma instituição indefensável no seu cotidiano. E eu vou mostrar quais são as misérias mais terríveis que afetam especialmente a vida dos estudantes. Então essa mudança é preciso que eu esclareça para vocês. Todos nós que estávamos aqui, tínhamos clareza absoluta. A universidade é, antes de tudo, uma instituição estatal destinada à produção científica, tecnológica e cultural, controlada pelo Estado, a despeito da luta, que eu não apoio, pela autonomia universitária. Que eu não apoio, eu quero dizer para vocês, porque aprendi com o filósofo marxista mais importante do Brasil, que é o Álvaro Vieira Pinto, num texto luminoso que recomendo a todos vocês, escrito, em 1962, quando a União Nacional dos Estudantes era uma entidade de massas e não uma entidade fantasma e burocrática dirigida por partidos políticos como agora, ele escreveu um livro que chama A Questão da Universidade, que eu recomendo que essa geração, sobre todos os alunos novos aqui da arquitetura, que quem me apresentou, como é o nome que estava aqui comigo? Bernardo. Bernardo, o que Bernardo mencionou aqui, os estudantes que estão começando, leiam de cara a questão da universidade, que já não vão mais se iludir com as quinquilharias políticas que habitam a famosa vida política dentro da universidade, que é uma vida política vegetativa, que não é vital, que não convoca a maioria dos estudantes, e para a qual a grande maioria dos estudantes tem desconfiança e distância. Essa é a verdade. Isso vale para os centros acadêmicos, para o DCE, para a Associação dos Professores e para o Sintufes também. Estamos todos no meio do barco. Eu não vim aqui para acusar o movimento estudantil da sua pobreza. É a mesma do movimento estudantil nacional e dos centros acadêmicos nacionais e do ANES e de todos os nossos sindicatos. Então, veja, todos nós que entravam tinham clareza que essa não é a universidade. Por quê? Houve uma mudança radical. O maior antropólogo brasileiro de todos os tempos, que é o Darcy Ribeiro, chefe da Casa Civil de João Goulart, o governo deposto em 1964, grande antropólogo e criador da UNB, junto com o arquiteto que era o comunista Oscar Neymar, que criou a Universidade de Brasília como uma fundação, um estatuto completamente particular e que não foi um reitor eleito, porque um reitor eleito tem limitações extraordinárias, mas se foi indicado pelo presidente da República, porque o estatuto da UNB era uma fundação e ele criou a concepção de uma universidade necessária. Essa universidade necessária é necessária para quê? É uma universidade que, em primeiro lugar, sabe que não é a Sorbonne, sabe que não é Harvard, sabe que não é uma universidade da Austrália, sabe que não é uma universidade japonesa, uma universidade chinesa, sabe que é uma universidade com os dois pés metidos no subdesenvolvimento e na dependência que caracteriza a formação social dos países latino-americanos? O que que nos caracteriza, afinal de contas? Somos iguais ao Japão? Somos iguais à China? Somos iguais aos Estados Unidos? Somos iguais à França? Não! O que caracteriza o Brasil é o fato de que ele é, como os demais países latino-americanos e caribenhos, um país subdesenvolvido e independente. O projeto da universidade, portanto, não pode ser da universidade francesa, menos da universidade gringa, não pode ser o da universidade chinesa e nem o da universidade de qualquer país central. A universidade necessária é uma universidade, então, voltada prioritariamente à sua função, à razão de sua existência era lutar pela superação da dependência e do subdesenvolvimento. Essa conclusão não foi uma conclusão tirada dos bancos escolares, e essa não foi da cabeça desmiolada da maioria dos reitores, como nós podemos ver hoje no Brasil. A maioria dos reitores são os irresponsáveis completos, burocráticas, gestores, sem capacidade, sem imaginação, sem estar à altura do que pode ser uma universidade necessária. Basta ver o que foi as reuniões do Clube dos Reitores, o da Antifes, veja os diagnósticos, inclusive, quando foi presidida recentemente pelo meu amigo João Carlos Salles, reitor da Universidade Federal da Bahia, não incidiram na vida política do país, não convocaram os estudantes, não mexeram com os professores. Esses reitores são, na maior parte deles, da quase totalidade, completamente irresponsáveis, completamente cúmplices pela existência vegetativa da atual universidade. Não importa que a gente eleja os reitores, o processo não qualifica a gestão, o processo é uma tentativa inútil de democratizar a universidade nos marcos de um país dependente e subdesenvolvido. Essa universidade necessária, defendida pelo Darcy Ribeiro num livro já esquecido da grande maioria que eu recomendo que vocês estudem, leem, busquem o livro A Universidade Necessária, era uma universidade voltada para a superação da dependência do subdesenvolvimento. E o pensamento crítico latino-americano, incluído aí, obviamente, o brasileiro, tinha chegado a uma conclusão. É possível superar a dependência e o subdesenvolvimento pela via capitalista? Não! Somente a revolução social poderia superar o subdesenvolvimento e a dependência? Essa é uma questão alimentar, essa é uma questão que assusta alguns, mas essa é a verdade, é o beabá da discussão política sobre a universidade. Todos aqueles, capitalistas, burgueses, sociólogos, antropólogos, cientistas políticos e todos os empresários do mundo, do CEO das multinacionais que endeusam o desenvolvimento científico e tecnológico e a produtividade do trabalho na China, esquecem um antecedente fundamental, Mao Zedong e a revolução camponesa de 1949. Sem a revolução de 1949, não há possibilidade de que o velho da van importe produtos baratos para vender aqui. simples assim. Não dá para pensar a China sem a revolução de 1949. Não dá para pensar a grandeza de Harvard e Yale, universidades que não estão aqui para iluminar a humanidade, mas universidades que estão lá para fazer a grandeza do imperialismo estadunidense sem pensar o que eles chamam da revolução americana. Dá para pensar Sorbonne sem a revolução francesa? Seria uma idiotice completa. todos os países fazem suas revoluções burguesas ou não, proletárias, para pensar a grandeza do seu país. O único país que entrou na senda da superação da dependência do subdenvolvimento na América Latina foi a revolução cubana de 1959. É impensável a superação. Se vocês pegam todos os dados da sociedade cubana, todos esses males com os quais nós nos afrontamos todos os dias, a subnutrição, o abandono da velhice da criança, os assassinatos, a insegurança, o que vocês pensarem? As doenças tropicais são todas chagras sociais que em Cuba não existem. Por que um país submetido no Caribe, pequenininho, com 12 milhões de habitantes, pode lograr uma conquista social desse tamanho que um país bocó, grandão, um monstremo de pés de barras como o Brasil, não consegue? E todos os dias está se defrontando e reclamando do tamanho da miséria e da exploração sobre o nosso povo. Portanto, aqui se coloca um antecedente fundamental da universidade necessária de Darcy. Qual era o antecedente fundamental? Tirar as sociedades das crises promovidas pelo subdesenvolvimento, pela dependência, pela expansão do capitalismo em escala global, só é possível na periferia do capitalista através de uma revolução social. eu não faço isso por um apelo doutrinário, não vim aqui distribuir armas, não agora. Não é essa a questão, é que nós temos que recuperar a vitalidade do pensamento crítico latino-americano de questões elementares, não importa se a revolução social não é viável essa semana ou na segunda-feira, o que ganhamos com tirá-la do horizonte social? Não ganhamos nada, perdemos tudo, porque estaremos condenados a buscar uma forma de gestão moral dos problemas dessa sociedade e uma forma de gestão mais ou menos democrática, mais ou menos autoritária, mais ou menos miserável de uma sociedade que é inaceitável sobre todos os pontos de vista. Estaremos fazendo algo elementar que é condenando milhões de brasileiros à condição de superexploração sem nenhuma alternativa. Então, essa consideração foi decisiva. os deuses, por isso que eu não acredito nos deuses. Não acredito. Deus é uma ideia de espótica, demais. Terrível, né? Um cheiro perfeito. Ele ainda está mandando bala. Olha, vamos lá. Então, ainda toca essa chuva aqui, se vocês não se incomodarem. Olha só. Então, vira aqui. Esse é o primeiro postulado. Esse é o primeiro postulado. A concepção da universidade necessária é uma filha direta do conceito de revolução social. Como é que isso aqui foi superado? Por que que essa ideia generosa, crítica, que abria um novo horizonte de reflexão, desapareceu? Por que obra? Obra de uma grande operação ideológica. E começa no Brasil com a ascensão da esquerda liberal de 2000, com a vitória de Lula em 2002. Até a vitória de Lula em 2002, a universidade estava no centro da nossa crítica. A partir dali, desapareceu. E surgiu a ideia de que a universidade devia ser tal como esposo Fernando Haddad e como esposo Renato Janine Ribeiro, os dois professores da USP que dirigiram o Ministério da Educação nos 14 longos anos petistas, foi a ideia de tornar uma universidade não mais necessária, mas uma universidade inclusiva. Saiu a ideia da universidade necessária e entrou a ideia da universidade inclusiva, como se a universidade tivesse deixado de ser uma instituição científica, estatal, dedicada à cultura, ao desenvolvimento tecnológico e passasse a ser até uma função social, de inclusão social. Esse conceito horroroso faz parte de uma digestão moral da pobreza inaceitável num país rico e milionário. Um país que tem um conceito mais importante que renda, que é o conceito de riqueza, conceito de Adam Smith, meus caros historiadores, conceito de riqueza. O Brasil é proprietário de uma imensa riqueza. Essa riqueza, não obstante, não fica com os brasileiros, fica com a classe dominante e vaza para os países metropolitanos. Saiu, portanto, a ideia mais importante, que demorou 30, 40 anos de gestação, que era a ideia da universidade necessária, que só poderia se realizar plenamente através de uma revolução social para a ideia de uma universidade inclusiva, que é essa que agora nos abriga. É essa que nos deixa agora com um horizonte intelectual muito baixo e traz consequências terríveis. A primeira delas, sequer, temos no Brasil a experiência extraordinária do movimento de Córdoba de 1918, a reforma de Córdoba. O que foi a reforma de Córdoba? Uma rebelião estudantil na universidade de Córdoba sobre o impulso muito importante do governo de Irigozzi, um governo reformista na Argentina, que começou um processo extraordinário de limpar a universidade lá em 1918, na Argentina, uma universidade, vocês sabem a experiência universitária latino-americana, até o Lula descobriu isso agora, tem São Marcos em 1551, a Universidade Nacional Autônoma do México em 1551, é do século XVI. A experiência universitária brasileira é uma experiência recente que começa no final do século XIX e nem pode ser considerada universidade no sentido clássico que podemos conceber a universidade europeia ou a experiência da universidade latino-americana baseada nos dois exemplos mais importantes que são o México e o Peru. Essa transformação radical, ela implica numa operação ideológica da mais alta importância que é vigente entre nós. Ela faz parte de uma concepção de que nós vamos ter que conviver com o subdesenvolvimento e com a dependência e, portanto, nós vamos ter que conviver com a pobreza que marca a maioria da nossa população. Quando decidimos isso, a forma concreta não foi criar uma universidade de massas, essa que tem na Argentina, essa que tem no Uruguai, essa que tem no México e essa que tem em Cuba, que é o quê? Uma universidade em que não tem vestibular. Vocês já pararam para pensar isso? Uma universidade que não tem vestibular. E todos os estudantes entram na universidade e que a dificuldade está em se manter na universidade. Mas ninguém passa pela apologia burguesa da meritocracia que é expressa no vestibular. Mas ninguém passa pela digestão moral da pobreza que é o sistema de ações afirmativas que não tem legalidade no nosso país. Que é uma importação acrítica e medíocre das políticas e ações afirmativas criadas no interior dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, adotada pelo Partido Republicano e importada pelo Partido Democrata para todos os países latino-americanos. Qual foi o país que mais adotou isso de forma crítica? O nosso, o Brasil. O país cuja consciência crítica parece abobada com um conjunto de gente que quer figurar como bom moço o dia inteiro, parecendo simpatiquinho, passando teses que não são as nossas, que não tocam no nervo da dominação política, não abram a universidade para os dramas do nosso tempo, para os dramas culturais, científicos, teóricos, políticos, tecnológicos, uma universidade fechada sobre si mesma, incapaz de tocar nos nervos da dominação imperialista, da dominação burguesa e incapaz de algo mais valoroso, de seduzir os estudantes para a tarefa do estudo da reflexão crítica. é uma operação gigantesca, com consequências terríveis, vou tocar em algumas delas, me atendo aos 40 minutos aqui. Essa, o abandono da universidade necessária e da revolução social, nos confinou a formas degradadas de gestão do Estado burguês e de gestão em consequência da pobreza e da miséria. O sistema de ações afirmativas entrou assim. o resultado é catastrófico. Desde 2014, o fenômeno mais importante das universidades brasileiras, que confinam 80% dos estudantes a universidades privadas, caras e de baixa qualidade, deixou uma legião de gente endividada, que é a maioria que fez com que até o proto-fascista fizesse uma amnistia, agora prévia às eleições, para ganhar a simpatia de milhões de brasileiros, de milhares de brasileiros que estão endividados incapazes de pagar o Fies. Mas deixou algumas sequelas mais terríveis ainda. Quer dizer, há hoje no Brasil 14 milhões de brasileiros em idade escolar de 18 a 24 anos que não tem acesso à universidade. A esquerda liberal, contudo, e a universidade no seu conjunto, faz uma ode às cotas e ao sistema de ações afirmativas. E entra na universidade brasileira de 2 milhões de estudantes, metade de pretos e pardos, para usar a classificação do IBGE. Muito bem, entra então um milhão deles, vamos dizer assim de maneira geral, é um pouquinho menos, vamos colocar um milhão. o que nós vamos dizer para os 14 milhões que estão fora? Que esperem mais 15 anos, que esperem 2040, 2080, para que a universidade se universalize, ou vamos esperar um novo FIES, que vai dar dinheiro e não vai dar o emprego necessário para que todo mundo honre com sua dívida depois. E que permita que uma esquerda liberal, uma direita liberal, fique fazendo chacota da pobreza dos estudantes e dizendo que o caminho é a meritocracia e que isso ensina a vadiagem e não a iniciativa e o empreendedorismo. Valerio, imagina que nós estamos em uma universidade cativa em que 22% dos estudantes brasileiros estão em universidades públicas e que essas universidades públicas não dão conta do atraso científico, do atraso tecnológico e sobretudo da submissão cultural a que estamos submetidos pela força da indústria cultural metropolitana dos Estados Unidos. Quero dizer para vocês, tem uma mudança radical aqui na universidade brasileira, na juventude brasileira. Todo semestre eu entro de sala de aula e faço duas perguntas, pelo menos, faço umas quatro. Quem é aquele é o Darcy Ribeiro? Ninguém sabe. Às vezes pergunto quem conhece Oscar Neymar e a maioria absoluta não sabe um ou dois e pergunto quem fala inglês? 80%. É ruim falar inglês? Não, não é ruim. Mas 80% falam inglês de manhã e à noite uma grande quantidade. Eu dou aula para dois cursos. À noite todo mundo sabe na economia são os trabalhadores. De manhã tem uma configuração distinta. O sujeito que fala inglês por que toda essa juventude está falando inglês? Porque houve um agringalhamento do Brasil completo de manhã à tarde e à noite. Documentário YouTube e Netflix e todo mundo e a juventude está abobalhada com uma cultura agringalhada de quinta categoria buscando consumir no Netflix qual é o último filminho. Então, exemplo trágico. Eu falo muito com os estudantes e a minha crítica ao Netflix e todo esse lixo cultural from United States, lixo de oitava categoria, eu estou criticando o Netflix que eu sei que vocês não utilizam. Porque a gente decente, só os indecentes e abobados para ligar aquilo e buscar nova série, o último capítulo, o atorzinho, atorzinha, ridículo, que consome como se fosse o máximo da arte. E um aluno veio e disse para mim, Nildo, e eu dão olha o seguinte, tu tem que ver uma série. Eu digo, é? Qual é a série, cara? Tem uma série que mostra lá nos Estados Unidos como o exercício do poder é frio e cruel, me dá um negócio que tu tem que ver. Eu pedi para que ele me desse mais indicativo, e ele, apavorado e deslumbrado, eu falei, meu, cara, eu vivo na América Latina, tu acha que eu prefiro de uma série gringa para saber que o exercício do poder é frio e cruel? Olha as nossas cidades, são arquitetos e urbanistas, olha as nossas cidades, isso é digno de vida, olha o transporte coletivo, olha a escola, olha a saúde, olha a educação, olha a cultura, isso é uma degradação permanente, isso não ocorre por acaso, o subdesenvolvimento não é produto do improviso, é uma ação sistemática, completamente sistemática, genialmente percebida pela classe dominante e organizada de maneira frio porque sustenta o seu privilégio de classe, eis a questão trágica entre nós e a esquerda liberal se constituiu tentando fazer essa digestão moral da pobreza, a defesa por exemplo das ações afirmativas não vai caminhando junto com o fim do vestibular na prática tem legitimado o vestibular é a forma de legitimação do vestibular mas eu digo para aqueles que estão aqui que defendem esse sistema não sou eu o que dizer para os 14 milhões que não terão condições de entrar aqui o que dizer para eles esperem esperem o novo governo do Lula depois o governo do Haddad depois o governo do Nildo depois o governo do Jorge depois no ano 2099 vocês e seus filhos terão acesso à universidade olha isso é uma postura cínica é inaceitável que isso tenha uma carta de cidadania entre nós eu vejo agora a quantidade de evasão escolar por acaso tem um movimento para manter os estudantes em políticas de permanência não qual foi uma consequência grave vou dar duas para depois ouvi-los a primeira é que nós não temos movimento estudantil afirmo categoricamente a pessoa que fala em movimento estudantil tinha que parar para pensar o que é movimento algo vivo algo que se movimenta algo que tem uma vida permanente nós temos entidades estudantis acaso diz tem movimento sindical no Brasil não tem sindicalismo movimento sindical não tem tem explosões aqui na UFSC como nós mesmo eu marchei com isso estava aí para derrotar o futuro sim tem movimento uma certa rebelião ele aparece explode e desaparece movimento não tem não tem afirmo categoricamente uma coisa é um movimento estudantil vital discutindo todas as questões as questões de financiamento as questões da democracia e sobretudo uma coisa decisiva o inexpugnável local da sala e aula o que que acontece na universidade brasileira está metida numa crise didática pedagógica sem precedentes sem precedentes eu digo afirmo categoricamente os estudantes entram aqui vocês entram aqui a fim de dedicar a cultura a crítica estão alguns até pretendendo fazer uma revolução mundial na terceira fase vocês estão lobotizados sabem qual é o caminho das pedras e já começam contar o tempo que falta para sair da universidade não participam do centro acadêmico não se envolvem em atividades culturais e a fragmentação está dada de um lado o centro acadêmico de outro lado essa coisa horrorosa das associações atléticas isso entrou pela mão da direita aqui são meus alunos eu falo com eles eles nem sabem disso eles nem sabem que quem colocou as atléticas foi a direita como uma forma de sabotar o centro acadêmico quando eu fui presidente do centro acadêmico da economia maior presidente do centro acadêmico já teve nós fazíamos tudo a festa o esporte a política isso começou aqui no CCS no curso de medicina quando a esquerda começou a abandonar a ideia de universidade necessária e começou a participar da festa da inclusão social a festa burguesa da inclusão social os centros acadêmicos foram perdendo função e as atléticas foram crescendo sequestrar dos estudantes o esporte e eu arrisco algo muito concreto mais do que o esporte é a bebedeira é encher a cara é a festa que a atlética faz é isso que seduz e o estudante proletarizado porque 90% 92% dos estudantes brasileiros provém de famílias que ganham até 3 salários mínimos esse é o dado da antifes vou repetir 90% dos estudantes brasileiros provém de famílias que ganham até até 3 salários mínimos quando alguém vem me fazer ações afirmativas que a universidade está com a mais que a casa do Brasil isso é uma bobagem veja eu sou crítico eu não criei um movimento contra as cotas eu sou crítico dela porque ela é um limite objetivo da consciência ingênua que ajuda a paralisar a universidade e congelá-la na função triste de ser uma digestão moral da pobreza por uma parte minúscula da população e se esquece das grandes lutas que criaram a universidade e criaram uma mística de que a universidade poderia ser um bom lugar para a rebeldia estudantil nós convivemos com uma desgraça a direita a lá Olavo de Carvalho tudo o que se quer pensa que isso aqui está infestado de comunistas e vocês aqui dentro na mais absoluta solidão liberal observem lá fora um monte de gente diz a universidade só tem comunista se vocês observarem a imprensa é o tempo inteiro isso eu digo no meu departamento só tem eu de comuna só o pessoal diz eu dou marco da marco não quer dizer nada ah eu dou marco o que significa da marco nada zero não tem a menor importância ah eu dou Sérgio Ferro ah é não me diga não serve pra porra nenhuma simples não é o problema de dar uma disciplina que está consagrada no currículo o que que essa pobreza produziu os estudantes estão cada vez mais lutando pelas condições objetivas de sobrevivência aqui cuja expressão maior são as políticas de permanência e se esquecem de tocar no núcleo da universidade qual é o núcleo da universidade? é o currículo o currículo é intocável a didática do professor é intocável como é que se forma o professor doutor que vocês tem que suportar se forma num sistema horroroso de graduação mestrado e doutorado cujo orientador orientou o sujeito na graduação no mestrado e doutorado preparou um concurso eles fazem um concurso que não é tão transparente como a gente gostaria que fosse ele passa entra não tem experiência didática pedagógica nenhuma nunca deu uma conferência na rua e é um especialista em que? na sua área lá na economia o homem baita sabe tudo de política monetária não sabe nada de política fiscal outro é monstro no balanço de pagamento e nenhum sabe sobre economia no geral e a arquitetura é a mesma coisa e na medicina e na filosofia também e nos historiadores nem vou falar porque vocês estão aqui senão começaria se vocês tivessem saído aqui eu ia falar mal de vocês pelas costas porque é como tem que ser falado nas costas você não constrange muito a rapaziada então vejam o currículo virou intocável currículo é intocável eu entrei no movimento infantil durante a ditadura em 78 porque um grupo de estudantes começou a discutir o currículo de economia que era tecnocrático matematizado e foi ali que para discutir o que? a minha formação profissional isso interessa a maioria dos estudantes qual é o arquiteto que vai ser formado aqui nessa revisão curricular que diabos de arquiteto estamos formando aqui na federal de Santa Catarina esses caras estão capacitados não é só o mercado de trabalho que está reservando 1.802 mil para vocês por mês para vocês trabalhar em um grande escritório fazendo um conjunto de tarefas repetitivas como um operário não há indigno não há nada indigno nisso mas tem que parar para começar a pensar sobre essa questão a formação profissional ela tem três características entre nós a primeira ela não é científica a formação profissional nossa não está solidamente assentada num rigor científico falo aqui da experiência das humanas nas humanas é um desastre absoluto vocês pelo menos tem a régua e o compasso nas ciências humanas na sociologia na história na política na economia na antropologia é eu gosto de pensar que tal autor disse tal coisa pode ter asneira maior do que isso eu gosto de pensar não, não quero saber se eu gosto de pensar que o Darcy Ribeiro disse se o Florestan Fernandes afirmou eu tenho que saber se ele de fato afirmou isso as ciências sociais pecam por uma falta de rigor absoluto a expressão mais miserável mais pedestre disso é como se trabalha a obra de Paulo Freire na atualidade é uma vergonha que se invoque Paulo Freire sem o conhecimento objetivo da obra todo mundo é Paulo Freireano eu fico pasmo o patrono da educação brasileira convive com o fato de que 29% da população é analfabeto ou analfabeto funcionário que 30% está excluído de cara de cara nem começa a conversa não porque o analfabeto como ensinou Bertolt Breff não é um politizado eu tenho demonstrações claras que o doutor é um analfabeto político e o analfabeto político não é uma propriedade dos próprios não um pobre pode ser completamente o Oliveira Viana dizia lá em 1921 que aqui no Brasil o brasileiro pensa bem mesmo sendo iletrado mas colocou ele em contato com a universidade com as letras ele vira um alienado sabe tudo sobre as questões da Utrália do Japão etc não sabe como produzir Boiseburg e Ferro no Brasil uma tragédia o desconhecimento do Brasil é gigantesco na universidade brasileira vocês entram e saem sem conhecer os autores fundamentais nas humanas isso é total Sérgio Ferro dá em quantas disciplinas aqui só para dar um nome todos utilizam todos utilizam não coitados Sérgio Ferro não tem a menor importância entendeu esse é o padrão completo da universidade então a primeira coisa é que o currículo está sendo considerado algo que não é digno de consultar os estudantes e quem teria que falar em primeiro lugar sobre os currículos se não os estudantes que o sofrem o argumento é o que um aluno de segunda fase vai poder falar sobre o currículo vai poder falar da primeira fase e da segunda e o aluno de oitava de todas as anteriores tem que reunir a raça e ouvir os estudantes sobre o currículo questão elementar os professores temem os estudantes meus colegas desse departamento temem os estudantes temem ouvir os estudantes a crítica estudantil se protege no que são doutores como eu vi no departamento de uma reforma curricular lá no curso de economia o professor disse eu não fiz um doutorado para consultar os estudantes trágico exatamente se eu tenho fé no meu doutorado eu enfrento qualquer um até os miseráveis estudantes não dá se o cara tem firmeza qual é e até os outros doutorzinhos mas tem que ouvir então essa é uma universidade que idolatra o Paulo Freire mas a relação com o professor aluno está castrada está interditada está adiada todo mundo fala que é Paulo Freire todo mundo o jeito católico então adora o Paulo Freire porque ele era católico da esquerda católica cadê? esse é um problema sério o currículo não pode ser mas vou dar um exemplo para vocês teve aqui uma coisa que chamou rebelião do bosque lá no CFH ouviram isso? souberam disso? a rebelião do bosque era o seguinte a polícia descobriu que finalmente os estudantes consumiam maconha porque estarecido porque eles dizem nossa está contendo consumo de maconha na universidade estou realmente preocupado agora com a situação da juventude e aí a reitora mandou chamar a polícia a polícia entrou começou a investigação pá pá começou a confusão que prendeu alunos outros estavam no bar não deixaram começou a entrar a polícia carro, bomba de gás lacrimogênio entrou professores etc e chamou-se a rebelião do bosque e as sembréias e o repúdio justificado quanto a entrada da polícia tudo o que vocês quiserem terminou aquilo os estudantes entraram na sala de aula para ler Kant para ler Dirkheim para ler Marx Weber um pouquinho de Marx para dar um certo pluralismo e todas as ideias consolidadas da classe dominante teve uma alteração isso foi uns na gestão da Rose talvez há uns seis, sete anos atrás oi? é então veja o estudante é capaz de fazer uma rebelião enfrentar a polícia tem um pessoal do movimento estudantil algumas tendências que adoram enfrentar a polícia e depois sentam que nem lobotizado na sala de aula pegar a última análise do Marx Weber percebe? não vai haver mudança nunca o estudante adora enfrentar um gás lacrimogênio e é incapaz de mobilizar o centro acadêmico para dizer escuta a tua formação profissional é débil e você vai tremer na hora de ir para o mercado de trabalho não só porque a concorrência é terrível e os salários são baixos mas porque você não vai se sentir capacitado para tal a segunda característica importante é que tem uma terrível crise didática pedagógica a grande maioria dos professores tem imensas dificuldades para dar aula a frase clássica dos alunos o professor conhece mas não sabe o passado mas aqui se trata de ensino e a condição para o professor é saber ensinar tem que ter começo bem e fim não pode deixar a rapaziada dormir tem que ter um método tem que ter mas é o acadêmico o acadêmico é a morte do intelectual e a terceira característica é essa é que nós reproduzimos aqui dentro da universidade tem uma divisão social do trabalho aqui no mundo capitalista que organiza uma divisão burguesa do conhecimento o arquiteto nada sabe sobre antropologia o antropólogo nada sabe de história o historiador nada sabe da economia o economista não sabe nada de coisa alguma nem vou falar dos engenheiros e dos médicos simples o que significa? cria-se uma espécie de especialista que tal como eu repito aqui um filósofo conservador espanhol que é o Ortega que dizia olha o especialista é um bárbaro moderno é um bárbaro moderno então a ambição intelectual do aluno é reduzida no momento em que ele está mais propenso a ganhar o mundo mas o professor especialista na área com seu doutorado pronto confina a criatividade os hormônios dos interesses a um horizonte bem rebaixado de tal maneira que a sua o seu horizonte intelectual rebaixado é imposto ao aluno quando ele deveria precisamente subverter isso e o sistema de TCC de mestrados doutorados na pós-graduação ainda a situação é mais vexaminosa e pior ainda que a graduação portanto vejam essas questões que eu estou tocando aqui não são as questões que o chamado movimento estudantil inexistente opera não são essas e é por isso que o que se chama movimento estudantil é movimento de minorias é por isso que os centros acadêmicos são esvaziados além de estar de sobremaneira partidarizado partidarizado a revolução social também precisa do concurso dos estudantes aqui e agora para colocar um ponto chave e um ponto que descongela o movimento estudantil que cria o interesse da maioria é tocar na grade curricular ela é um ponto sensível porque é ela que os professores soldam uma aliança entre o professor de direita e de esquerda uma cumplicidade para não tocar no de direita dentro do de direita não toque no de esquerda e quem sofre as consequências disso são os estudantes essa é a tarefa meus caros uma coisa não que é digna dos grandes estadistas dos deuses e dos heróis a transformação curricular está ao alcance da mão dos estudantes aqui e agora no meio desse prédio horroroso de uma plenária como essa obrigado muito obrigado Nino por essas falas calorosas bom gente acho que essa exposição já acabou agora muito debate prometo de botar as dúvidas discutir um pouco sobre o tema acredito que deve ter algumas questões a ser colocadas aí por vocês então se quiserem vir levantem a mão eu vou anotar ali então fica aberto pode vir Jorge depois peço que conheçam o nome de vocês e façam a pergunta também tá bom? Boa noite boa noite pessoal eu sou o Yannick sou um estudante de Cabo Verde África e tô fazendo divulgação no campo na UFSC lindo eu tenho uma pergunta pra ti mas mais uma sugestão na verdade que diz no teu livro o colapso do figurino francês você expressa o caso da Copaíba eu gostaria que você mencionasse o caso da Copaíba pra enunciar como é feita a divisão internacional intelectual do saber desde os países da periferia para o centro boa noite boa noite pessoal o Nildo comentou aqui do livro do Alvaro Vieira Pinto a questão da universidade e ali no começo da obra ele faz um anúncio assim que ele fala que a universidade ali nos anos 60 tal como está provavelmente ela vai passar por transformações naquele livro e ali em 67 já acontece o acordo Michael Zade e a universidade se transforma da mesma forma agora a gente percebe que a universidade vai passar por transformações e que a gente não sabe qual caráter ela vai assumir se vai intensificar ainda mais esse caráter liberal que ela tem ou se há alguma possibilidade de se abrir um novo caminho então você acredita que tenha realmente essa intensidade agora pra universidade o que pode acontecer pra esses próximos períodos e também eu gostaria que você comentasse um pouco mais dessa relação da questão do mercado de trabalho que a gente passa e percebeu que nos últimos períodos mudou bastante como as pessoas estão se inserindo e como que isso tem relação com as transformações que aconteceram na universidade nos últimos períodos principalmente essa intensificação da mão de obra que foi se formando e barateando cada vez mais o valor dessa força de trabalho que foi se inserindo então a pergunta viria nesses dois sentidos mais alguém? se não tiver passo pra você depois eu acho que vou fazer mais uma pergunta tá bom bom Ionex fez uma questão aqui é Paulo Renato de Souza foi ministro do Fernando Henrique Cardoso por oito anos ele instituiu na universidade do Brasil que ainda não é uma universidade brasileira eu digo que temos uma universidade no Brasil ainda não temos uma universidade brasileira ele instituiu o que chamou de uma cultura de avaliação essa cultura da avaliação implicava nesse sistema CAPS de qualificação segundo publicações e sobretudo dava pontos maiores para aqueles que publicavam as chamadas revistas internacionais eu me dediquei a buscar as revistas internacionais e nunca encontrei uma e olha que eu busco com certo fervor e a razão é bem simples é que revistas internacionais não existem existe uma revista lá nos Estados Unidos em Harvard que a cabeça colonizada era aqui acha que é a universidade mas é uma revista gringa existe uma revista em Tóquio na universidade de Tóquio que é magnífica em microbiologia e eu abobado daqui pensa que aquela é uma revista internacional é só uma revista japonesa e assim vale para a França para todos os países Paulo Renato colocou isso aqui isso saiu da cabeça do Paulo Renato? não saiu de uma diretriz do Banco Mundial que estabeleceu que o prestígio do professor na periferia capitalista estava dado por ele publicar artigos e ponta de pesquisa isso rompia com uma larga tradição eu recomendo a todos vocês que leiam um ensaio de Mário Schember Mário Schember é um físico um comunista que para se livrar da ditadura foi trabalhar nos Estados Unidos Mário Schember escreveu um livro um texto luminoso que se chama A Formação da Mentalidade Científica mostrando como na universidade pré-64 se publicava muito pouco e ele dizia nós escrevemos todos os dias mas publicar só quando tínhamos algo muito relevante para fazer ou quando tinha de fato um projeto firme se não não se publicava a universidade agora publica qualquer mestre e o livro A Impostura Intelectual mostra como Social Contest uma revista de alto prestígio nas ciências sociais o sujeito escreveu um texto sem pé nem cabeça e foi publicado com destaque pela revista depois o Sokol depois ele disse olha esse texto aqui é uma fraude vocês publicaram na revista de maior prestígio dentro dos Estados Unidos você vê como é que é a coisa isso é um livro que tem que se chama Imposturas Intelectuais do Alan Sokol leiam esse livro porque ele é muito importante como a denúncia dessa fraude muito bem essa publicação fez com que na periferia capitalista grandes conquistas científicas fossem dadas de graça para os países centrais um exemplo é o que o Ony me pergunta aqui é da Copaíba a Copaíba é uma planta que não dá embosca porque lá até oito meses embaixo de neve aliás ela não dá nada e na Inglaterra vai dar o que? nada até os pontos fecham meia noite é uma desgraça aquilo não serve para nada bons trópicos olha aí olha que beleza então o que que aconteceu é os pesquisadores brasileiros começaram a investigar a Copaíba a Copaíba tem um conjunto de propriedades analgésicas anticancerígenas etc que foram descobertas por pesquisadores brasileiros quando eu critico o padrão de trabalho acadêmico eu quero deixar claro não é que os professores não tem talento que os alunos não tem talento é que o talento dos alunos dos professores no meio dessa maquinária é anulado esse é o ponto tem professor que torce o nariz para mim e eu digo dane-se o problema não está aí o problema está que o sujeito pode ter talento colocado numa forma de trabalho o seu talento é castrado é interditado é anulado esse é o problema então o que que acontece em uma reunião da comissão de ciência e tecnologia em que o ministro de ciência e tecnologia do PT o Aloysio Mercadante compareceu foi discutido o caso da Copaíba que todo o pessoal da indústria química farmacêutica fica de olho e lá os pesquisadores e o próprio Aloysio Mercadante deu a situação falou olha a Copaíba é uma planta brasileira amazônica que de ampla pesquisa aqui e que mais de 80% dos papers do mundo sobre a Copaíba são brasileiros mas o Brasil não tem nenhuma patente das suas propriedades os ingleses tem os japoneses tem os gringos tem até os chineses tem mas nós não temos por quê? porque o professorzinho inteligentinho bonitinho com tesão da Capes louco para publicar um paper em inglês e ganhar uns pontinhos na pós ele vai lá e publica numa revista supostamente internacional publica o texto lá lá nos Estados Unidos tem um pesquisador agudo que diz opa vamos chamar esse rapaz então chama o Jorge o pesquisadorzinho famoso que descobriu uma propriedade vem pra cá Jorge vamos dar uma passagem você vai ficar seis meses nos states tirando foto no facebook pra mostrar que você é famoso dos teus colegas traz você pra cá lá nos Estados Unidos tem uma aliança entre a grande empresa multinacional um financiamento estatal gigantesco e as universidades e o Jorge é inserido nesse processo e produz conhecimento pra eles sai de lá com o artiguinho publicado conceito três seis sete da cápsula e quando for comprar o antianalgésico na farmácia vai pagar pelo próprio trabalho porque o medicamento foi patenteado lá com o trabalho dele ele sai famosinho chega no departamento e diz olha tu tá pagando pelo próprio trabalho é mais alianado que um operário na fábrica que o operário na fábrica sabe que tá produzindo um carro e que o produto do seu trabalho tá ali o fetichismo a mercadoria tudo iônico o capital o tomo tá tudo ali ele sabe o operário sabe que tá metido numa engrenagem mas o professor sabe o doutor que deveria saber que tá metido numa divisão internacional do trabalho que organiza uma divisão internacional do saber um sistema mundial de produção de conhecimento e hierarquizou e tem mais uma não é só o cara da Copaíba aqui é um outro cara da Indonésia que descobriu outra planta que também tá lá nos Estados Unidos o imperialismo organiza isso patenteia vende os produtos tu sai com o PEP cinco pontinhos do teu programa de pós-graduação e a massa paga em dólar esse é o problema e o que acontece com a Copaíba acontece com as terras raras e acontece com o conjunto de produtos e o saber dos indígenas da Amazônia tudo isso é patenteado percebe aí tu vem discutir com o reitor aqui seja os anteriores ou seja o Irineu vai discutir não os professores não tem cultura da patente não é que não tem cultura da patente o sistema impede então esse ônibus é grave agora o professor fica na loucura de publicar qual é a consequência nós temos currículos látices exuberantes com muita publicação e contribuição intelectual e científica nula esse é o ponto esse é o ponto então essa questão é de fato gravíssima e pode ser estendida para a indústria química imagina a indústria petroleira uma loucura isso tá assim em todas as áreas imagina os novos materiais nanotecnologia tudo isso tem contribuições notáveis aqui no Brasil eu quero dizer tem talento de professores estudantes e técnicos só que nessa organização é impossível nessa universidade nessa universidade inclusiva não dá nós só perdemos 10 a 0 entendeu então esse é um ponto dois a questão que o Jorge levantou aqui que eu tô enrolando porque eu esqueci então só dá um grito assim que eu já tive a transformação da universidade ah o tema da transformação da universidade o pior que pode nos acontecer é supor que as revoluções nunca acontecem o pior vou dar um exemplo contundente o Lenin todo mundo sabe quem era o Lenin o pessoal de história sabe quem era o Lenin perguntar não vem o Lenin líder da revolução russa de 1919 numa reunião com os estudantes pouco tempo antes de outubro de 1917 numa reunião com os estudantes afirmou categoricamente que eles deveriam lutar pela revolução embora ele próprio não viveria e que talvez seus netos fossem viver a revolução e alguns meses depois ele era o líder em contexto da revolução russa esse exemplo histórico notável diz algo essencial a revolução não acontece toda segunda-feira é provável que na próxima quarta as massas não se levantem mas não descartem essa possibilidade porque as massas tem esse terrível costume de se levantar toda hora tem um lugar no planeta rebeliões revoltas quando sob condições concretas se reúnem alguns dispositivos elas se transformam em revoluções nós tivemos a revolução cubana de 59 depois tivemos a revolução nicaragüense de 79 20 anos depois depois tivemos a revolução bolivariana está em curso ainda meio de crista baixa 10 anos depois percebe? não dá para descartar as revoluções o Chile que agora está numa pobreza total daquele congresso constituinte aquela convenção constitucional quem diria que em 2019 uma faísca do metrô ia tocar fogo na sociedade chilena quem diria que em 2013 naquela paz social completa as massas se levantariam a partir do que? de 20 centavos lembram? 20 centavos Haddad e o Chuchu o Alckmin anunciaram tucanos e petistas anunciaram o aumento da passagem de ônibus ninguém não vai acontecer nada mas tinha uma pequena organização o movimento passe livre chamou uma manifestação na rua e tinha 4 milhões de operários de trabalhadores em São Paulo que gastavam 32% do seu salário para transporte coletivo e demoravam 4 horas urbanistas indo para casa para o trabalho todo dia e uma grande maioria ia a pé porque demoravam 4 horas no transporte o que eles faziam? iam a pé para economizar quando o MPL o movimento passe livre MPL não o MBL não confundir o MPL o movimento passe livre chamou as massas as massas explodiram poderia ter dado em algo mais? sim desde que os partidos tivessem credibilidade mas a esquerda liberal estava no governo e vou dar a crônica mais terrível quando o movimento passe livre aqueles dois guris um de história e a menina lá os dois foram reunir com a Dilma em Brasília na saída a imprensa perguntou e os guris falaram assim ficamos estarecidos com o que? não, porque a presidente perguntou para nós que história é essa de transporte grátis alguém frequenta o movimento passe livre? os guris estudam tudo sobre o transporte sabem tudo eu participava das reuniões deles aqui há uns 4, 5 anos atrás a revolta da catraca já ouviram falar problema de urbanistas sabiam tudo e eles sabiam eles disseram não tem transporte grátis presidente alguém vai pagar quem vai pagar? os ricos vão pagar é passe livre não é transporte grátis percebe? olha o despreparo presidencial para uma questão que os estudantes sabiam aí o que o governo Dilma fez? desativou e foi para a eleição em 2014 nessa pauta aqui não ganhou a eleição e aplicou o programa do Aécio sacou? as frustrações aparecem então Jorge nós estamos numa encalacrada parece que não tem saída eu vocês sabem minha posição pública eu vou votar nulo não porque é uma questão de princípio tipo anarquista não voto nunca Haddad contra Dilma não Aécio contra Dilma eu votei nulo Haddad contra o proto-fascista eu lamentavelmente votei no Haddad que é um liberal não faço mais agora eu cravo nulo não é que eu estou em campanha mas é nulo direto não tem conversa por quê? porque o Brasil perdeu uma referência crítica então no momento de crise total do estado da economia das classes sociais da cultura o que que acontece? a referência contra o sistema é um proto-fascista pilhote da ditadura corrupto tudo que vocês imaginarem ele é referência crítica contra o sistema ele aparece contra o sistema e no outro lado está o Lula falando de amor de conciliação quando a burguesia não quer isso se tiver uma crise quem vai capitalizar é o proto-fascista por isso que a nossa tarefa é criar uma referência crítica à esquerda tirar a esquerda da vala comum do liberalismo colocar um novo radicalismo político inaugurar uma nova praxis política no centro acadêmico enfrentar a transformação curricular com rigor com estudo chamando a maioria dos estudantes na conversa crítica com os professores porque eu não uso essa palavra maldita do diálogo eu odeio o diálogo odeio porque o diálogo foi subvertido pra quando o cara está falando em diálogo ele está falando em ceder fazer acordo espúrio eu não uso mais essa expressão é o exercício da crítica não implica em colocar o professor como inimigo mas colocar o professor como alguém que tenha a vida resolvida e os estudantes não e a crítica tem que ser ao professor ao método ao conteúdo a disciplina a ele que está acreditando completamente que a sua aula é o centro da história e não o princípio fundamental de uma pedagogia que nós devemos construir que é a autonomia intelectual do aluno e aqui eu aplico lá na economia a autonomia intelectual do aluno se pra algo nós professores podemos servir era pra fortalecer a autonomia intelectual dos alunos uma autonomia que de fato vocês tem e que a única possibilidade que a gente tem é na crítica com vocês vocês exercitarem isso a tal ponto que nos supere política intelectualmente essa é a função do professor agora o currículo está aí pra castrar isso e não haverá uma mudança aqui se não houver lá fora agora lá fora a sociedade está grávida de mudanças está pedindo transformações a esquerda liberal não sabe dar não quer dar mostra a sua impotência e a direita sempre dá uma saída pela direita fascistóide um estado policial de alguma forma nós não temos fascismo eu odeio fascismo que fascismo se tivesse um fascismo eu não estava aqui ia entrar 20 caras aqui com um taco de beijo e ia limar todos nós não tem fascismo grande problema que nós temos uma grande liberdade que a maioria não quer exercer a liberdade a maioria sacrifica a liberdade essa é uma questão essencial e se vocês estão indo a uma tarefa que é uma tarefa grandiosa muito importante de revisão curricular não vão poder esperar a revolução não podem se enganar de que estarão fazendo uma revolução aqui mas estarão fazendo algo imediato por vocês ao alcance das mãos que é fundamental que é subverter completamente essa forma de ensino sua didática seus livros seus currículos num acordo que está muito claro na faculdade de arquitetura lá da UNAM da autogestão que tinha uma inclinação anárquica pratiquista etc você sabe que lá na UNAM tem duas faculdas de arquitetura todo mundo conhece essa experiência vale a pena ver tem duas uma é arquitetura autogestão essa que o Lino estudou tem que aprender aquilo porque é tudo discutido isso não leva a uma bobagem alunos e professores somos iguais não somos iguais e é por isso mesmo que tem que estar atravessada a nossa relação pela crítica porque somos diferentes e somos diferentes hierarquicamente também entendeu? somos diferentes pela experiência histórica pelo acúmulo teórico intelectual mas isso não os diminui na crítica e eu tenho que aceitar a crítica de vocês e vocês vão ter que se preparar para a minha crítica porque eu vou descer o cacete e vocês vão descer o cacete e ninguém vai se matar mas é assim que nasce a coisa fora disso não tem fora disso é o despotismo do professor a letargia do curso a esclerosada didática e a formação e a formação patrificada de resto o mercado de trabalho Jorge, lembrei da outra o mercado de trabalho está orientado no Brasil no capitalismo dependente rentístico por baixos salários maiores ainda vou dar um exemplo o mercado de trabalho o mercado de trabalho